Tem um amigo meu, muito amigo meu, que sempre que caga toma banho. Pô, mano, eu não consigo não, mano. Eu não consigo entender, tá ligado? Chuveirinho? Beleza. Eu não uso chuveirinho. Mas tem um amigo que toma banho sempre que caga. Eu acho isso... É absurdo, pô. É, alguém falou, eu acho isso impossível. Eu até li junto. O R. Fetter, eu acho isso impossível. Mec, caralho, eu não entendo, mano. Eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo. Pô, tá maluco, moleque. O dia que tá com o diarreia, fudeu? Ah, então. Pô, tá louco, filho. Meu avô faz isso? Pô, é foda. Como é que eu vou criticar o avô do moleque aí? É um idoso, né? Idoso é sábio normalmente. Pô, cagou, tomou banho, gente. Que isso, cara? Não precisa... Pô, que isso? Só se, pô, saiu... Saiu o cocô do teu cu, pô. Não saiu o cocô do teu poro. Vai tomar banho de novo, cara? Eu cago sem camisa. Pô, pera aí, cara. O que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Tem uns caras que cagam pelado também. Tu não gosta de banho, não? Pô, irmão. Eu tomo banho, pô. Tomo dois banhos por dia. Eu tomo banho quando eu acordo e eu tomo banho antes de dormir, pô. Sempre. Inclusive, é bem próximo um do outro. Hoje, por exemplo, eu vou dormir cinco da manhã. Vou tomar um banho, pô. Vocês tomam mais de dois banhos? Eu tomo dois, pô. Um só por dia? Tem uma galera que toma um por dia. Um por dia eu não consigo, não. Eu tenho que, pô, banho antes de dormir é uma delícia, mano. Dorme leve. Eu não consigo dormir levinho, né? Eu acho que é um milagre se eu dormir levinho. Mas, pô, tu dorme melhor, mano.